Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, mais um vídeo aí de palpitão, ok? Seguinte, na terça-feira aí, no dia 8 de dezembro aí de 2020, teremos aí pelo Campeonato Brasileiro, teremos CRB e Cruzeiro, ok? CRB vai estar jogando em casa, Cruzeiro vai estar jogando fora. Acredita em 2x0 para o Cruzeiro, ok? Cruzeiro aí, com o Filipão, conseguiu uma sequência aí de vitórias aí, tá engrenando no campeonato, engrenou no campeonato aí, e creio sim que o Cruzeiro vai sair com a vitória nesse jogo aí. Então eu aposto, Cruzeiro 2, CRB 0, ok? Valeu!